Últimos treinos e ajustes visando a estreia no Campeonato Piauiense 2020. O Parnaíba Esporte Clube entra na competição tentando quebrar um jejum de sete anos sem conquistar o estadual. Essa missão de ganhar títulos cabe agora para o comandante azulino na temporada, o treinador Wallace Lemos. Expectativa boa, sabedor das dificuldades da competição por já ter participado e disputado na ocasião nós fomos vice-campeões com o River e agora a expectativa de iniciarmos bem a competição mesmo com as dificuldades de estreia, de primeiro jogo, de enfrentarmos o Flamengo em seus domínios mas o objetivo e a perspectiva são as melhores possíveis. A apresentação do elenco ocorreu no dia 26 de dezembro de 2019. De lá para cá, as novas contratações foram chegando de acordo com o passar dos dias. O goleiro baiano Edivandro vai jogar pela primeira vez o Campeonato Piauiense em sua carreira. O clima está muito bom, a equipe está focada para a estreia do Campeonato Piauiense para que a gente possa fazer um excelente jogo durante o Flamengo do Piauí. Nessa primeira rodada, o Tubarão conta com 22 atletas no seu elenco. Mas a expectativa, tanto da diretoria como da comissão técnica, é de contar com no mínimo 26 atletas para o restante da competição. A gente está conversando com a nossa diretoria, é sabido por todos que necessitamos de mais algumas peças pelo grau de dificuldade que a competição pede. Então, a gente está iniciando o trabalho agora contra o Flamengo e já com perspectiva de trazer umas duas, três peças para a gente poder nos fortalecer ainda mais e termos condições reais de brigar pelo título. E o Parnaíba entra em campo pela primeira vez no Campeonato Piauiense 2020 no próximo dia 19, agora, domingo, final de semana, diante do Flamengo do Piauí na capital Terezina. E o Parnaíba entra em campo pela primeira vez no próximo dia 19,